E aí galerinha vamos regular o bico e a bomba desse motor aqui que a bomba já regulou o bico nós também já regulou aquele bico que eu tava fazendo parte 1 aí essa aqui a parte 2 vamos terminar ele aqui que esse bico aqui não tá muito bom não então vamos testar esse daqui agora aí que que aconteceu também precisei trocar a carcaça dessa bomba por conta de um defeito ali que eu já vou explicar para vocês o que que é mas essa parte aqui do bico aqui ó eu tô calibrando ela aqui agora tô regulando ela aqui ó ó então aqui ó ó tá bom ó vou apertar um pouquinho ó então aqui tá beleza aqui ficou top vamos apertar para ver tá tudo apertado agora aí eu vou ter que tirar um uma pequeno um pequeno calcinho dela mas o bico ficou bom é um bico velho que tava travado que aquele que eu limpei mostrando na passando o bombril nele certinho acabou que funcionando belezinha então a parte do bico aqui tá pronta agora vou mostrar para vocês ali que que aconteceu na carcaça da bomba o porquê não tava conseguindo fazer essa manobra aqui ó aqui é isso aqui galera quer ver tá aqui ela aqui ó não sei se eu vou conseguir pegar legal para vocês lá dentro deixa eu dar uma paradinha aqui não aqui galera ó repara e para que essa parte essa parte quer ver deixa eu pegar um qualquer coisa para mostrar para vocês ali ó repara que aqui dentro ó ela tem uma cava você está conseguindo ver certinho a cava aí ó não pode ter aquela cava ali mas aquilo dali é fácil de resolver ó ela desgastou aquela parte da bomba então na hora que vem essa parte de bombear aqui ó vamos ver se eu vou conseguir pegar ela aqui ó na hora que vem essa parte de bombear ao tanto que a pecinha vai para o motor então o que que acontece ela não consegue ela não tá conseguindo fazer o movimento de sangrar o motor aqui ó porque porque ela gastou ela gastou essa parte eu vou dar uma paradinha aqui para mim ver se eu consigo tirar essa essa parte fora que daí eu vou explicar com vocês um pouquinho melhor olha aí galera ó pode reparar o tanto que essa parte aqui gastou ó então na hora de eu bombear ela aqui ó põe a pecinha para bombear ela tem que ficar reta deixa eu ver duro com o pistãozinho atrapalha aqui ó olha lá ela tem que ficar reta então na hora que eu bombear aqui ó ó deixa eu ver se eu consigo pegar legal aí então na hora que eu bombear aqui ó aqui que acontece ela faz muito isso aqui ó ó ela vira muito aqui ela vira o que tem ó aí que que acontece eu vou explicar aqui no motor aqui no motor aqui galera ó deixa eu virar essa mangueirinha aqui para cima aqui essa parte essa parte aqui ó na hora que eu coloco para poder dar sangramento ela tem que vir aqui ó ela tem que ficar reta por conta dela tá gastado então ó o limite dela é isso aqui ó ó então o que que vai acontecer ela vai vir mais duas vezes aqui para cima para poder fazer o movimento de tirar o ar ou injetar o motor na hora de funcionar então ela tem um gás que que eu posso fazer aqui eu posso sordar posso posso sordar eu posso encher lá na sorda elétrica aqui ó ó ou na mig tanto faz na sorda elétrica ou na mig não vai ter problema nenhum porque que não vai ter problema só que depois que isso daqui tiver todinho feito que que eu tenho que fazer eu tenho que catar a lixadeirinha catar a lixadeirinha remover as sorda todinha aqui passou daqui passou aqui ó e passou para essa parte essa parte não pode estar agarrando em nada porque essa peça que ela faz esse movimento ó então essa peça com esse rolamentinho também galera cuidado que ela sai daqui ó ela ela só segura no próprio lugar lá ela não tem trava nenhuma se vocês mexer o rolamentinho ali mexer o rolamentinho aqui ó para tirar ele é a coisa mais fácil ó ó tá vendo tá vendo ó eu não vou tirar porque não tem necessidade de eu tirar mas ela sai tanto de um lado quanto do outro ó olha lá ó tá vendo ela não tem trava o que trava ela é na hora que ela tá aqui dentro na carcaça ó e repara que aqui na ponta dessa carcaça aqui ela sai ela tem essa trava aqui ó que ela pega por aqui quer ver aqui ó ela pega ou essa parte aqui ou essa daqui no caso deixa eu ver no caso ela pega essa parte aqui ó essa parte aqui que faz a trava nela que não deixa ela rodar e sair do lugar beleza então espero ter passado mais uma dica para vocês aí e essa carcaça aqui galera ó daquela bomba daquela carcaça daquela bomba trincou essa parte do parafuso aqui ó ela tá trincada deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ali não vou conseguir pegar por conta do do governador mas ela tá ela tá trincada aqui galera eu não sei se dá para pegar aqui ó ela trincou bem nessa partinha mas não tem problema porque ela tá pegando um parafuso aqui e tá pegando outro aqui mas como ela trincou e tá no lugar se apoiando então ficou certo tá bom assim então deixa aí abaixo no comentário que vocês achou aí obrigado pelos 10 mil inscritos aí que deus abençoe cada um aí se vocês gostou dessas presepadas aqui escreve no canal comenta compartilha deixa aquele joinha para nós e eu tô indo nessa beleza então aqui ó ainda tem essa parte do bico aqui ó essa daqui ele não tem esse furinho aqui ó deixa eu tentar pegar um araminho aqui ó fernando pega o alicate aí para nós aqui galera ó tá vendo aqui essa parte aqui ó que tem esse furinho aí o nosso companheiro sei lá quem que foi ó acabou que deu uma soldada nele aqui ó vamos ver se eu consigo pegar esse danado lá olha lá ó tá vendo eu vou ter que vou deixar assim não vou mexer com isso daí não beleza então agora tô ficando por aqui valeu ô galerinha eu tava esquecendo aqui de de passar um ao de passar um pouquinho que a gente sabe por vocês aqui ó repara repara que na hora que vocês bater bater a manivelinha aqui nesses motor ó eu tomei tá meio longe tá ruim para filmar aqui na hora que vocês pedalar a manivelinha dele aqui ele tem que dar um estrala aqui dentro tec 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 também se não que que acontece o bico acaba aqui estando desregulado ó deixa eu fazer aqui vamos ver se vocês vai conseguir escutar aí tá vendo ele não ele não bateu ó então que que eu vou ter que fazer eu vou ter que frouxar ele aqui para acabar de dar o grau dele certinho no motor ó vamos ver que tanto que eu vou deixar ele para ele bater certinho ah pera aí um pouquinho galerinha deixa eu parar aqui aí galera deixa eu ver se vai dar certo agora que eu funcionei um pouquinho vamos ver se ele vai cantar certinho de jeito que ele tem que cantar ah lá vocês escutou né tá top ali ali é só bater e funcionar ele que não tem não tem o porquê que ele não funcionar então se o bico não tiver batendo certinho que ele tá tec tec lá dentro também tanta bomba tem que cantar aqui quanto você tem que escutar o estrala aqui que vai sair pelo escape aqui ó ele vai tec tec você vai sentir aqui ó vamos ver se ele vai cantar só que se ele ejetar demais aí chega uma hora que ele para também viu a pancada da a pancada aqui da da bomba cantando da bomba ele passa por tudo o cabeçote e acaba aqui saindo pelo escape então vou funcionar ele aqui de novo vocês verem aqui ó que eu funcionei ele agorinha mas ficou uma teta para funcionar mas coisa de louco mesmo certo? certo aí galera então aqui tá tá tudo certo ó como eu já peguei demais ele fica se matando um pouco mas já já ele já já ele para isso aqui é normal e olha que funcionamento tá esse motor ó tô de bola tem que falar o filtro aqui também ó que eu tirei pra limpar ele mas tá nem guardado eu já vou pôr aqui também já tô de coisa aqui na oranha dele agora agora tá de coisa de bola deixa eu ver se eu apertei aqui mas tá bom o funcionamento tô lá na terra tá bom o funcionamento